E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que me tudo bom, graças a Deus. Olha o outro pessoal aqui, debaixo da tenda aqui, ó. E aí, vem pra cá fazer vídeo. Estou aqui, na Raizabel, comprando aqui as coisas. O galego da Bahia chegou por aqui, é isso. O galego da Bahia. Olha aqui, um barro desse aqui, oito reais, tia. Aqui é de percussão, fazer, carregar massa, essas coisas, oito reais. Comprei aqui, ó, xícara aqui, ó. É, cinco reais, com os pires. Muito barato, olha, barato mesmo. O galego da Bahia chegou por aqui, na Raizabel. Vem de tudo aqui, ó. Inscreva aí no canal, deixa o joinha pra fortalecer o canal, beleza gente? Eu vou girar aqui a câmera pra servir. Sertanejo. Olha aqui, ó. Olha aqui a dona. Como é seu nome? Mônica, vem assim embora pra cá, ué. Tudo no preço de fábrica, viu? Olha aí, galera. Direto da Bahia, feira de semana. Da Bahia. Vai estar quando aqui agora de novo? Voltar o mês que vem, antes da Semana Santa, depois do dia 15. Olha, e vocês que veem meus vídeos aí, ó. Fala o mês que tá aqui de novo, ó. Deus quiser, pode vir. Aqui é tudo com preço de fábrica. Tudo barato, tudo barato aí, ó. Trinta e cinco aqui uma garrafa. Tem dessa, tem de tudo, ó. Olha. Barato, barato, só bolo aí, ó. Três conjuntinhos desse aqui. Quanto é três conjuntinhos desse aqui? Vinte reais, seis peças, grana. Tá vendo? Barato, barato mesmo. E aí, galego? Oi, patrão. Olha o galego da Bahia aí, ó. Diretamente da Bahia, viu? Lá de Ribeira do Pombal vendendo barato aqui em... Como a nome é? Raim Isabel. Raim Isabel. É. Provavelmente, depois do dia 15 do próximo mês, estaremos aqui novamente pra vender barato. É isso aí. E com bastante novidade. Preço de qualidade. Preço de qualidade, viu? Olha, essas cadeiras aqui, ó. Cinquenta reais, ó. Cada uma cadeira dessas, cinquenta é quanto? Mesa, cinquenta reais. Barato, barato, barato mesmo. Mesa aí, ó. Cinquenta. Os baldos aqui, trinta reais. Olha aqui. O centro da Raim Isabel. Eu comprei essas cadeiras aqui de Boconceia. Era sessenta real. Aí eu comprei por cinquenta reais. Comprei quatro e comprei por cinquenta reais lá na... De Boconceia. E aqui é cinquenta a conta. Cada uma cadeira. Olha aí, né? Legal, legal. Deixa eu ver na Bahia. Feira de Santana. Tudo barato aí, ó. Preço de qualidade aí, ó. Então, a loja vai vender aí, barato. Tá vendo, galera? Aí, ó. Feira da Raim Isabel, galera. Um baldo desse aqui, ó. É quinze conto. Estou vendendo por oito reais. É isso aí. Depois eu mostro aí pra vocês. Beleza? É, pessoal. Olha, para o cabelo, parquinho. Parquinho. Olha, passando mal até tu, né? É. Olha aí. Não, não fazia. Faz de cinco conto no cabelo. No salão aqui do meu amigo Giva. Vamos trocar logo? Meu amigo Danilo. Olha aí. Olha aí, passando. Aqui na entrada de Raim Isabel. Deberia aqui, é topada. O quarto de cabelo é a partir de dez real, né? É isso. Tem de todo o preço aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O quarto de cabelo é a partir de cinco. Ele chorava pouquinho quando começou a botar a cadeira. É? É. O que o quarto vai fazer aí? Fazer um degradê na onda. Degradê na onda. Não, não. Não, não. Vamos ver se ele for tá na zero. Foi aí. Tá perdendo. Vou agatar na direto. Tá perdendo. Tá perdendo por dia. Tá perdendo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.